Música Setor de seminovos da concessionária Adara, a Chevrolet pra você. E esta semana é uma semana especial? É isso mesmo, é a semana do baita preço. Você aí de casa que tá procurando o melhor preço de seminovo, vem pra cá. Você vai achar um baita preço. Pode vir que vai dar negócio. Realmente gente, é só aproveitar. Então preste atenção Andrés, capricha na primeira oferta. Vamos lá, já tô de olho nela aqui ó, na frente. O Fox Roach 2008 1.0, versão com direção hidráulica, conjunto elétrico e rodas de liga leve. O preço normal era R$ 22,990. O baita preço pra vocês aí de casa vai pra R$ 2,990. Baita desconto bom. E aí, a próxima? Vamos pra uma Spin LTZ ano 2014, completíssima, versão automática, impecável, com baixa quilometragem. Preço normal dela R$ 54,990. O baita preço pra você aí de casa vai pra R$ 51,990. Caprichou gente, não termina por aí não. Busca pra gente a próxima oferta. E vamos lá pro ponto Atrativ versão Itália 2012. Motorização 1.4, completíssimo veículo, ar, direção, vidros elétricos, travas elétricas, roda de liga, farol de milha. Bem completo e bem novinho. Vamos lá pro preço. O preço normal é R$ 33,990. A promoção do baita preço vai pra R$ 30.990. Endereço e telefone. Vamos lá, é pra aqui na Avenida Mackenzie, R$ 1699, próximo ao Shopping Gotemi. No telefone é o 3755-4444. Quem compara? Compra na Adara. Quem quer comprar um carro semi-novo? Aproveita que agora é a hora. Por quê, Andrés? Agora é a hora do baita preço pra você ir de casa. Tá procurando o melhor preço, o melhor carro e a melhor qualidade? Vem pra cá, que além de tudo isso vai ter um baita preço pra você ir de casa. Isso mesmo, muitas facilidades pra você e oferta boa de verdade. Este carro está bom demais, hein? Tá muito bom, Vanessa. É um Corsa Sedano 2011 1.4, completíssimo. Ar, direção, vidros elétricos, travas elétricas, completo mesmo. O preço normal dele é R$ 24,990. O baita preço pra você ir de casa vai pra R$ 21,990. Olha aí, incrível, gente. Peraí, tem mais. Preste atenção. Vamos lá, tem um ponto, ano 2011, versão Air Torque, 1.6, completíssimo, com rodas de liga leve, farol de milha, ar-condicionado, direção. E sem contar a qualidade dele, que está impecável. O preço normal dele era R$ 32,990. O baita preço pra você ir de casa, R$ 29,990. Caprichou, Andressa. E pra finalizar, conta. Vamos pra um Celta, ano 2008, duas portinhas. O carro aí pro dia a dia, econômico, com baixíssima quilometragem, estado realmente impecável. Preço normal dele R$ 16,990. Preço aí pra você ir de casa, tá? Promoção, baita preço, R$ 14,990. Preço bom, hein? É um baita negócio, hein? Pois é, não pode perder. Tem que correr pra cá pro endereço, Andressa. Vamos lá, é Avenida Marquinhos, R$ 16,990, próximo ao Shopping Guatemi. O telefone é o 3755-4444. Comparou? Comprou? Nada, vem pra cá. Agora eu quero falar com você aí de casa, uma dica muito legal pra começo de ano, né, gente? Tem muitas dívidas por aí. Que tal a troca com troco? É uma ação inteligente, né? Sem dúvida. Você de casa que tá querendo um dinheiro pra reforma da casa, pra começar o ano aí com uma reserva, enfim, precisa de um dinheiro e tá com um carro e quer andar e trocar de carro, vem aqui com a gente que além de a gente avaliar bem o seu carro, eu faço esse troco pra você e você sai com um carro novo aqui andando com a gente. Com as melhores taxas, com as melhores condições e mais. E com o melhor veículo aí, pode ter certeza. Muito boa a dica, gente. Agora quer comprar um carro? Que tal? Escolha esse aí, tá bom demais, hein, Andressa? Vamos lá, vamos pras ofertas do dia aí. A semana do Vem Que Vai Dar Negócio, um baita preço. É o Voyage 1.0 Trend, com direção hidráulica e conjunto elétrico, com baixa quilometragem, carro impecável, com pneus novos. Pode vir conferir, gente. O preço normal dele é R$ 25,990. Pra você de casa, vou fazer R$ 23,990. Baita desconto! E aí, a próxima oferta, Andressa? Vamos lá pra um carro de sonhos aí, de muita gente. É um Omega, ano 2008 aí, um carro excelente em estado de conservação, automático, motorzão. É um carro que muita gente deseja. O preço normal dele é R$ 49,990. Promoção especial pra vocês aí, R$ 45,990. Um ótimo desconto! Mas pra finalizar esse bloco, olha só essa oferta, hein? Vamos lá pra um Vectra Elegance também, um carro excelente em estado de conservação, com baixa quilometragem, completíssimo, desde airbag, ABS, ar, direção, vidros elétricos, travas elétricas, completíssimo mesmo. O preço normal dele é R$ 30,990. A promoção aí pra vocês aí de casa vai pra R$ 28,990. Aí sim sai negócio, gente. Então, por favor, tome nota do endereço. Conta pra gente. Vamos lá, é Avenida Marquinhos, 1699, próximo ao Shopping Guatemi. O telefone pra contato é o 375-544-444. Quem compara, compra na Dara.